Um crime passional e anunciado, a vítima já vinha recebendo ameaças de morte e chegou a registrar um boletim de ocorrência. Ontem o assassino cumpriu o que vinha prometendo, matou a tiros a ex-namorada. A irmã da vítima também foi atingida por um tiro e só não foi morta porque fingiu que tinha morrido. E viu, sem poder fazer nada, a irmã ser executada com cinco tiros. Revoltado, o pai não se conforma com a morte da filha. Horas antes da tragédia, foi até a delegacia denunciar as ameaças. Em Deus dizia que ele saiu do presídio, que ele vem ameaçando ela por telefone. Mas o pessoal, não, os vizinhos, a minha esposa me falaram, não, ele está fazendo pressão, isso não vai acontecer não. Aí eu falei com ele, falei, ó, por favor, não entra mais na minha casa não. Ele entrou, eu conversei com ele aqui, ele prometeu para mim que ia deixar ela em paz. Prometeu para mim. E depois ficou fazendo ameaça por telefone, rastreando ela por telefone. Eu pensei, não, do tempo que ele estava rastreando, eu até usei aquele ditado, ah, cachorro que late, ele não morde. Mas realmente, esse latiu e hoje foi o fim, e mordeu hoje. Perdi minha filha, até uma pessoa maravilhosa, entende? Depois de quase ser morta pelo ex-namorado da irmã, Suzana conta que Patrícia não aguentava mais receber ligações do rapaz. Sempre teve essa ameaça. Se você me deixar, eu te mato. Se você não ficar comigo, eu não fico com mais ninguém. Então ela ficava naquele, largava e voltava, largava e voltava, até que ela resolveu largar mesmo. Foi ela e meu pai na delegacia que registrou esse boletim de que ela estava recebendo ameaça de morte. E dentro da cadeia, já vinha ameaçando ela, quando ela tentava largar ele, falava. E se ela falava que ela ficava comigo, dentro da cadeia, ele falou, eu vou sair daqui e vou matar vocês duas. Edgar não aceitava o fim do relacionamento. O rapaz já era foragido da justiça por roubo e tráfico de drogas. Fugiu do presídio tem duas semanas e andava tranquilamente pelas ruas do bairro. O crime aconteceu a poucos metros de casa. As irmãs Patrícia e Suzana passavam de moto por esta rua quando o encontraram com Edgar, que já chegou atirando. Ao receber o primeiro tiro, Suzana, a irmã mais velha e que guiava a moto, caiu, fingindo estar morta. Os outros cinco tiros foram disparados a queima-roupa em Patrícia, que chegou a ser socorrida, mas morreu a caminho do hospital. Na varanda de casa, a moto. No pescoço de Suzana, os restos de pólvora. Foi salva por conta do capacete que já foi entregue à polícia. Na memória, a imagem que nunca mais será esquecida. Eu tive que ver minha irmã morrer do meu lado e não poder fazer nada. Então é uma coisa que da minha cabeça não vai sair nunca mais. A dor, a gente não esquece, né? Ameniza, mas esquecer jamais. Entendeu? Então assim, eu passei as últimas quatro horas com ela. Então pra mim vai ser muito difícil. Muito, 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 muito. Não vai sair da minha cabeça nunca mais o que ele fez. Enquanto ele não estiver preso, ou enquanto ele não morrer, quem não vai ter paz? Vai ser eu. Nem eu, nem minha filha. Minha família não vai ter paz. Vocês querem justiça? A gente quer justiça, com certeza. Não pode ficar assim. Ainda durante a noite, o corpo de Patrícia foi levado ao Instituto Médico Odontológico Legal para passar pelo exame de necropsia. Agora o caso vai ser acompanhado pelo Quinto DP? Sim, é a delegacia da área, no caso, que vai estar investigando e para ver se consegue apurar o autor, que possivelmente, pelo que a irmã dela, Suzana, que está viva, que esteve aqui no ML, disse que é o ex-marido dela. O corpo de Patrícia de Oliveira Andrade está sendo velado desde a manhã de hoje na Pax São João Batista. O sepultamento está previsto para as 4 horas da tarde, mas o local ainda não foi confirmado pela família. E o suspeito, Edgar Salles, de 28 anos, que você vê na foto aí, continua foragido da polícia. O caso será investigado pela DEAM, Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher, aqui da capital. Se você tiver informações que possam ajudar a polícia a localizá-lo, ligue para o 190, não é preciso se identificar.